Enquanto você tem preguiça Formiguinhas estão andando Até tarde na cama você se espicha Enquanto elas trabalhando Vai ter com as formigas Oh, seu preguiçoso Não complique mais a sua vida E nem fique comigo nervoso Elas não têm patrão Proativas elas são Bom exemplo elas dão Essa lição das formiguinhas Nós não devemos ignorar Particularmente não acho bonitinhas Mas se umas Me ficar ruim não vou achar Enquanto você cruza os braços Elas se agitam Vai ter com as formigas Oh, seu preguiçoso Não complique mais a sua vida E nem fique comigo nervoso Vai ter com as formigas Oh, seu preguiçoso Não complique mais a sua vida E nem fique com as formigas E nem fique com as formigas Seu preguiçoso Seu preguiçoso Não complique mais a sua vida E nem fique com as formigas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.